Ae galera maravilhosa, estamos chegando com o nosso É Hora de Estudar Antes de prosseguirmos com este vídeo, eu gostaria de pedir que você desse o seu joinha Ok, muito bem, agora inscreva-se no canal, já inscreveu-se? Ok, muito obrigado, então vamos nessa Sexta-feira, 16 de abril de 2021 Ae galera, estamos chegando para mais uma aula e o nosso componente curricular é língua portuguesa Então pega aí o seu livrinho de língua portuguesa e abra na página 26 Nós vamos trabalhar hoje da página 26 até a página 28, ok? Então muita atenção para você aprender tudo o que temos nestas páginas do seu livro Nós vamos observar parágrafos, versos e a organização dos textos Ok, então vamos começar com a nossa leitura aí no finalzinho da página 26 No dia a dia temos contato com vários textos Nesta unidade conhecemos duas formas de organizar os textos Você lembra? Em prosa Em prosa, geralmente organizados em parágrafos com linhas contínuas Como é o caso das narrativas, dos contos, das fábulas, dos romances, etc Em verso Em versos em que há estrofes e rimas Geralmente são assim os poemas, as letras de canção, as trovinhas para brincar Que é o mesmo que quadrinhas, etc Agora vamos ver aí na próxima página, na página 27 Vamos observar, fazer leitura e observar a formação, a organização dos textos que aí estão Agora você Número 1 Observe os textos a seguir Texto A Venenosa e peçonhenta Conheça uma serpente da Ásia que tem um jeito bem diferente de se defender Bem distante do Brasil, em alguns países da Ásia, existe uma espécie de serpente que é, ao mesmo tempo, peçonhenta e venenosa Seu nome científico é Rabdorf Tigrinus, mas pode chamá-la de cobra-tigre asiática Texto B Pescaria do Curumim Curumim acordou cedo, foi tomar banho de rio Caiu na água sem medo, se enrolou em seus braços de frio Curumim sentiu fome, subiu no pé de goiabeira Era alto, bonito, enorme, de olhar dava tonteira Texto C Convite Convido você para o meu aniversário que será no dia Nós não temos a data Espero você para se divertir comigo e todos os meus amigos, não perca Texto D Limonada bem fresquinha Ingredientes Um limão Açúcar, se quiser Pedras de gelo Folhinhas de hortelã Modo de fazer Lave bem o limão Em um copo Raspe um pouco da casca Esprema o limão Acrescente água Adoce E, se achar necessário, pique com a mão duas folhinhas de hortelã Coloque gelo à vontade Você já leu textos como esses? Classifique-os quanto ao gênero Texto A, texto B, texto C, texto D Então, você vai dizer que gênero é o texto A, o texto B, o texto C e o texto D Você leu aí os quatro textos, agora faça a classificação deles Os textos escritos com parágrafo ou em linhas contínuas podem ser chamados de textos em prosa Eles não têm versos e estrofes e não costumam apresentar rimas Número 3 Leia o que está indicado em cada parte do quadro e escreva a letra correspondente a cada texto conforme sua classificação Texto em prosa, com parágrafo ou em linhas contínuas Texto em versos Então, aí você vai classificar aqueles textos lá Hora de organizar o que estudamos Complete o esquema com exemplos de textos que você conhece Aí nós temos um desenho, um esquema muito bem feito Texto, aí abaixo você tem em prosa Pode ter linhas de texto contínuas Pode ter parágrafos Em versos Organizado em versos Pode ter estrofes, rimas e ritmo Então, segundo o que você estudou Você vai escrever nos dois quadros aí Os tipos de textos Ok? E por hoje é só Nossa aula é só essa Um beijão pra você Tchau Muito obrigado pela sua atenção E até a próxima aula